Segmento de reta Então aqui eu tenho que lembrar então o que é uma reta Uma reta ela não tem começo e não tem fim Então aqui eu tenho uma reta passando pelo ponto A e B Se eu vir aqui nesse pontinho A e nesse B E pegar esse pedacinho da reta Então se eu pegar só esse pedacinho que está entre A e B Eu vou ter um segmento de reta Então o segmento de reta nada mais é do que um pedacinho de uma reta Ou seja, o segmento tem começo e tem fim Maravilha?